Dona Andresa, obrigado por ter vindo na escola Acredito que sua filha tem uma dificuldade de aprendizado Ela está tendo dificuldade em matemática da quarta série Com todas as perguntas possíveis, olhe Ei, Nat, se você tiver quatro maçãs e tirar duas Quantas maçãs você tem? Rocha Que? Veja, você só não fez a pergunta certa Ok, let's go Nat, se você tem quatro tigelas de arroz E tira duas tigelas de arroz Quantas tigelas de arroz você tem? Dois Nat, doze arroz vezes quinhentos e setenta e dois arroz Dividido por cento e sessenta e dois arroz Menos um vírgula oito dois um arroz Quantos arroz você tem? Certo, você tem mil setecentos e setenta e oito negativo Certo, se um grão de arroz está pesando zero setenta e cinco gramas e viaja na Velocidade de setenta e cinco metros por segundo contra a resistência de atrito do ar de quarenta e dois newton E cair no chão com um Contagem da atração gravitacional da terra Vinte e três mil duzentos e setenta e dois segundos repetindo Ela está fazendo isso na cabeça dela? Senhora, eu acho que sua filha pode ser uma gênia Ela é apenas uma asiática O ai de onde ela é? A do Japão, por quê? Ah, então Natália, você pode falar alguma coisa do Japão? Ok Diga! Ah! Ah! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho